Olha, o Aspas vai formar um equinho tão gostoso agora, pra ficar de VP da série. Não teve ali, o Aspas já garante o primeiro abate, já tá com um dash ativo. Leva mais um, tenta fazer o estrago aqui de pessoas de mais jogadores. Mais um, mais um, mais um. 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 Mais um, mais um, mais um. Brilha mais uma vez. É mais um Waze do jogador brasileiro. É isso, joga demais. O Aspas já garante o primeiro abate, já tá com um dash ativo. Leva mais um, tenta fazer o estrago aqui pra cima de mais jogadores. E a galera vai dando a chance pra ele brilhar. Aspas! Brilha mais uma vez. É mais um Waze do jogador brasileiro. É isso, joga demais, Aspinhas. Usa sua Marshall. Não precisa colocar mira nem nada. E garante o seu Waze. Vai colecionando jogadas bonitas aí, o Aspas, pro seu DVD. Que jogadaça, né? Vai... Lógico, é fácil nesse round. Entre aspas, fácil, né? Olha aí! O Tiro da Marshall pega um tiro e mata, né? Mas... A habilidade do Aspas... E o Mani tá bom, joga assim! Mano, o que que esse cara joga? É brincadeira, mano! Aiming down the site, taking a passive angle. There's the first contact. Activating the dash. Never afraid to repeat. Olha, isso não parece bom agora. Parece um Waze. Reloadando um Waze! E um Waze! E um Waze! E um Waze! E um Waze com um Waze no nosso Waze! Vamos! Que satisfeira! Ué, você não comprou o pack Sons de Brasil? E deixou tocando aqui? Barulho de moto. Barulho de estacionamento aberto. Sobra! Esqueci de mudar o microfone. Que isso, aspas! Aspas! Que bonito! Que belíssima tela, velho! Caramba, velho! Gênio! Calma aí, velho! 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 Tem necessidade isso? Eu acho que já não estão gritando. Eu acho que já não estão gritando. Joder! Seguir, seguir, seguir picando aspas! Venga, velho! Madre! Falta um! Falta um! Puts aspas, chaval! Muito bom, hein! As coisas que não são, muito bom! Queeeeee! Olha que bom! Pode ter um puxão de smoke, não! Não teve ali! O aspas já garantiu o primeiro abate! Já está com um dash ativo! Leva mais um! Tenta fazer o estrago aqui pra cima de um Waze! Não tem como, né... Não tem como, né? Mas eu nunca fui impecissado em São Paulo! Não tem como, né? Mas eu nunca fui impecissado em São Paulo! Já está com um dash ativo! Leva mais um! Tenta fazer o salvo aqui pra cima de um Waze! Olha o farming de kills! E agora vai começar um HOME DE US! Aspa! Brilha mais uma vez! Aspa! Brilha mais uma vez, é Waze! Não tem como! Não tem como, né? Mas eu nunca fui impecissado em São Paulo! Tenta fazer o salvo aqui pra cima de mais jogadores! Não se preocupe de repetir. Aqui é o segundo, o terceiro, quase um wallbang. Ele está rodando no Nodeskope, e a força! E a força com o segundo Nodeskope! Isso está em suas faces. Vamos! Estão puxando Smoke, não. Não teve aí. O cara falando, se liga, já está com dash ativo. Leva mais um, tenta fazer o estrago aqui. Eles só são melhores na educação. Desce pra ele brilhar! Aspa! Amigo, deixa eu começar a jogar também. Joga céu. Pra você que comprou o idôo e o meio, o céu. Quando posso jogar, filha da puta. Não precisa colocar mira nem nada. Garante o seu Ace, vai colecionando jogadas bonita. Ai, 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 ai. Espera, Ryan, vá no Ghostreams 307. Aqui está o segundo. A terceira? É tranquilo, mano. Eu estou no ESPN. Eu estou no ESPN. Quem foi. Eu estou no ESPN. Gua. A A A A B A A A A A A B A O A Eu não sou.